Do capítulo, o grande problema do ser humano é o de não aceitar a saúde. O grande problema do ser humano não é o de não conseguir obter saúde, mas sim o de não querer ser são, de não aceitar normalmente a saúde, assim como o de não querer deixar de ser doente ou delinquente, pelo fato de acreditar que tira vantagens da enfermidade ou da delinquência. Como o leitor pode notar, o homem, desde criança, tem a ideia invertida de que a atitude desonesta ou doentia lhe fornece grande capacidade e esperteza. Observe este diálogo. O grupo de terapia me agrediu muito. A senhora não aceitou nada que disseram? Ossê, por exemplo, tem muita inveja de mim, etc. Por que a senhora não aceita alguma coisa do que dizem? Por que me atacam? Ou por que a senhora se ataca, vendo tal atitude nos outros, não querendo melhorar, recusando a saúde e o bem-estar ao rejeitar as interpretações? Quando o paciente não aceita uma interpretação, seja na psicoterapia de grupo ou na individual, é porque rejeita a própria saúde, vendo o mesmo prejuízo na sanidade. Página 95 do livro A Origem da Sanidade Do doutor Norberto Kep A Origem da Sanidade Do doutor Norberto Kep